E agora eu vou chamar aqui no palco um rapaz, o nome dele é Goiano, pode entrar Goiano Goiano, pode deixar, vamos tirar a viola, vamos tirar a viola, vamos ver, dá pra tirar? Não, só assim, só assim, vem pra cá, senta lá, senta lá, que nós vamos conversar, senta lá, senta lá, uma salva de palmas para o Goiano Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, aqui, aqui, vem pra cá, senta aqui Senta aqui porque o Goiano nem sabe, nem sabe o que vai acontecer, pode ficar certo disso Goiano, conta pra mim como é que foi a sua infância, você hoje é um rapaz que tem quantos anos? Eu estou com 34 anos E quando você era garoto, como é que foi a sua vida de garoto? A minha infância, trabalhando na roça com meu pai, só que aos 10 anos por aí Em que estado você nasceu? Estado de Goiás, Cid de Badia, perto de Formosa Você era um garoto pobre? De família pobre, garoto pobre E trabalhava com o seu pai? Trabalhava com meu pai na roça Mas o que você fazia na roça? Até no caso da enxada, até no caso da enxada mesmo a gente já pegou Porque você era um lavrador? Lavrador Bom, mas acontece que depois você saiu da roça e arranjou um emprego como motorista no circo? Exato, no Bartolo Circo E você era só motorista no circo? Eu fui motorista do circo e ajudava na porta do circo também E no meio dos artistas você comprou uma viola, verdade? Comprei uma viola E entusiasmado com a viola, você passou a cantar em dupla? Em dupla, exatamente E quem foi o primeiro cantor, o primeiro colega seu que cantou com você em dupla? Meu primeiro parceiro foi, chamava Neres e Nersi, Neres e Nerinho também A primeira dupla em Goiânia, um rapaz de Goiânia Ele começou a cantar com você? Nós começamos a cantar, viemos para São Paulo Mas você se apresentava no circo Bartolo também ou não? Não, não, cantando não Era só motorista? No circo, a minha influência, esse dom de tocar viola e cantar O pessoal até nem sabia, porque eu comprei uma viola Mas eu não tinha como me mostrar, porque não tinha espaço também para me aprender tão rapidamente Assim, no momento em que eu estava com o circo E nessa época em que você estava como motorista do circo, você tinha quantos anos? Há uns 19 para 20 anos Aí você arranjou um outro companheiro que se chama Paranaense, é isso? Paranaense, exatamente E por que ele tem esse nome de Paranaense? Por ser nascido na cidade de Londrina, no Paraná Como eu também sou goiano, por nascer em Goiás E o nome surgiu até numa brincadeira Um goiânia e um paranaense Então o nome da dupla vai ficar esse, Goiânia e Paranaense Bem, acontece que vocês dois, com muito sacrifício, conseguiram gravar por conta de vocês um disco Conseguimos, conseguimos Mas foi, vocês pagaram o disco Nós pagamos o primeiro LP, gravamos E foi pelo qual, no décimo dia de divulgação do trabalho, foi por onde tivemos o acidente Bem, mas vocês gravaram um disco E depois de 10 dias do disco estar gravado Vocês sofreram um acidente de automóvel? Sofrimos um acidente de automóvel Onde é que foi o acidente? O acidente foi pertinho de Ribeirão Preto E quem é que estava dirigindo? O Paranaense E com ele não aconteceu nada? Não, não aconteceu muito pouca coisa E você foi hospitalizado e ficou quanto tempo no hospital? Um total de 56 dias no hospital e 16 na UTI Ficou na UTI? Na UTI 16 dias Você ficou em coma? Eu fiquei em coma Praticamente quase desenganado Foi muito grave Você quase morreu? Uhum E quando você acordou, você sentiu, depois que acordou, que você estava totalmente sem voz? Eu, assim que eu me senti, porque é tão engraçado a gente quando está na UTI em coma É como se você estivesse dormindo Quando a gente acorda, parece que foi uma noite que a gente passou de um bom sono É engraçado? Sim, sim Aí quando eu fui conversar com a enfermeira, só saiu a voz Só um sopro Não saía a voz? Voz, não Mas por que você perdeu a voz? Você sabe? Eu sei, sei, 90% eu sei Porque eu fiquei entubado na UTI No acidente, eu quebrei a traqueia também E teve que emendar, foi cortado 5 gomos da minha traqueia No hospital Saiu do hospital e você começou a procurar um médico Eu procurei, agora a voz eu perdi mais devido, eu estava entubado E a respiração já não estava, não tinha mais, os aparelhos não estavam dando conta Fizeram um furo aqui imediatamente às preces para colocar a traqueostomia Sim Para ajudar na respiração, senão eu não ia suportar Bom, e quando você viu que perdeu a voz, você procurou vários médicos e encontrou o Dr. Paulo Que foi o meu médico, inclusive? Dr. Paulo E o Dr. Paulo tratou você como cliente e você então fez uma operação com ele e você pagou a operação? A operação, ele me fez duas, a primeira ele não me cobrou A segunda ele não cobrou nem o valor da operação, simplesmente cobrou o valor Antes de chegarmos nesse ponto, a informação que eu tenho é que a primeira operação Você procurou outros médicos ou não? Eu procurei outros médicos e porém, por todos os lugares que passava Por todos os médicos que eu conversava Todos me falavam, o teu caso é muito grave, só um médico, você vai ter que ter muita sorte Mas só um médico que pode te melhorar um pouco Se chama Paulo Pontes, é um médico em São Paulo Agora, me parece que quando você foi no Paulo Pontes Você, nessa vez que ele operou você pela primeira vez, você pagou? Não, a primeira vez não Não pagou? Não Ele fez a operação de graça? De graça Mas por que ele fez a operação de graça? Até a internação, além dele me operar de graça, ele pagou até a internação Mas por que? Porque, porque o Dr. Paulo é um amor em pessoa O coração dele é uma montanha Bom, mas eu sei de uma outra parte da história que foi preciso fazer uma segunda operação Foi isso? É, exato Ele fez a primeira, eu não falava absolutamente nada Na primeira, eu comecei a conversar Fiquei super feliz E emocionado, e comecei a conversar Voltei ao Dr. Paulo Aí eu falei, eu preciso te fazer uma outra cirurgia Que é assim, assim, assim Vai ter que ser no hospital Alberto Einstein É, um pouco complicada Mas você vai melhorar O que eu conseguir fazer pra melhorar você, eu vou fazer E... Mas, e por que razão você foi procurar a dupla Leandro e Leonardo? Daqui a pouco você responde, depois dos nossos comerciais Então, nós paramos quando você Quando eu fiz a pergunta pra você Por que razão você foi procurar, então, a dupla Leandro e Leonardo? Foi pra que a dupla arranjasse dinheiro pra você? Exatamente Porque essa segunda cirurgia Não tinha como ele me fazer gratuitamente Porque ficaria um pouco cara Sim E o Leandro e o Leonardo Nós começamos praticamente juntos Em Goiânia Então, eu procurei o Leandro e o Leonardo Pra eles me dão uma força Vão fazer um show pra mim Beneficiente a mim Ou patrocinar a minha cirurgia Eles patrocinaram Essa segunda cirurgia Que pela qual É... Foi devolvida a minha voz Bom, mas aí Eles arrumaram dinheiro Sim Pra que você fizesse a segunda cirurgia Sim E o Dr. Paulo fez a segunda cirurgia Fez a segunda cirurgia Mas aí o Dr. Paulo Cobrou a segunda cirurgia Ou não cobrou? Ele cobrou Mas ele não cobrou o valor total dela Ele cobrou Pra que não precisasse Ele desembolsar Essa cirurgia Só mesmo O custo Digamos assim A cirurgia custasse Sim 100 mil reais Sim, sim Um exemplo Exemplo Ele cobrou 30 Em comparação Sim Ele cobrou então Só pra pagar Os ajudantes dele E pra pagar O hospital Exato, exato E isso você conseguiu fazer Graças a ajuda que você teve Do Leandro E do Leonardo E do Leonardo Depois de você ter feito a cirurgia A segunda cirurgia no Einstein Com o Dr. Paulo Verdade que você apareceu no consultório Do Dr. Paulo Tocando viola? Tocando viola e cantando Mas você não fez fonoaudiologia com ninguém? Eu fiz fonoaudiologia Com a Dra. Amara Com a equipe do Dr. Paulo Amara Belal Feito da tua fonoaudiologia Exatamente Bem, tudo isso que você me contou É verdade? É totalmente verdade Então, já que é verdade Vamos ver se o filme conta a verdade Vamos lá